Eu não tenho dinheiro pra investir em conhecimento. Quando o profissional de saúde fala isso, existe uma verdade escondida aí. Não é nada disso, não é a falta de dinheiro. Por exemplo, se eu falar pra você, olha, tem uma cobertura aqui no Leblon, que é o bairro com metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, por 100 mil reais. Você vai dar um jeito, porque pode parcelar e você vai conseguir esse dinheiro, porque vai ser uma prioridade. Existe uma verdade oculta aí, que significa eu não quero, isso não é importante pra mim. Esse conhecimento não é válido na minha vida profissional. Não tem nada de errado nisso. É libertador saber a verdade. Não quero, é claro. Achar que quer, mas não ter dinheiro, existe aí uma confusão na vida do profissional que vai ter consequências. Como consequência, Raquel? Vamos lá. O profissional, quando não decide ir à sua consulta, não é porque ele também não tem dinheiro. É porque ele não prioriza o seu trabalho. Ele não vê valor na sua consulta e não importa o valor financeiro. Importa a capacidade de definir se aquilo vai modificar a saúde. Se vai realmente tratar uma, duas ou cinco enfermidades que ele tem, se ele confia. E aí a verdade do paciente é, eu confio, esse profissional tem valor e eu pago. Não importa se é X, 5X ou 10X. Isso é muito sério. Porque muitos profissionais perdem tempo, se desgastam, se frustram, achando que não tem dinheiro. E prioriza aí, gasta com roupa, com jantares, com carro, com seja o que for. Determine pra você. É importante o conhecimento? Qual o valor do conhecimento na sua vida? Aonde ele pode te levar? Aonde ele pode levar o seu paciente? Pode ter certeza, o valor que o paciente dá à sua consulta é diretamente proporcional ao valor que você dá ao seu conhecimento. O dinheiro é uma energia. Ele movimenta e transforma algo que não tem valor hoje, algo de muito valor amanhã. A decisão é sua. Priorize o que realmente foi importante. Apenas seja verdadeiro pra que você não se surpreenda com as consequências, tá ok? Ótima caminhada e boa decisão. Apenas seja verdadeiro pra que você não se surpreenda com as consequências, tá ok? Apenas seja verdadeiro pra que você não se surpreenda com as consequências, tá ok?